Você escreve markdown, tem aqui um index html, você tem um trecho que você escreve markdown. Tudo o conteúdo aqui. E já era, ele já renderiza com slides e tudo mais. Eu achei bem legal. Aí sim. Aí é bom que você consegue deixar tanto a apresentação quanto o código usado nela tudo no mesmo record. Tá gravando já, Michel? Comecei já, pode ir. Bom dia pessoal, esse aqui é o primeiro hangout que a gente está fazendo agora sobre React, que é tecnologia que a gente vai estar trabalhando agora. Vamos dar uma olhada aqui na agenda, que a gente vai tratar hoje. Primeira aula a gente vai falar então de uma introdução sobre o que é React, o cenário que ele foi introduzido, sobre aplicações multipáginas, aplicações que acontecem apenas em uma página, o single page apps, SPAs. Falar sobre o que é React.js, as principais features dele, quais são os concorrentes que ele possui no mercado. A gente vai ver um pouquinho de código também. Mas no final eu vou passar algumas referências de cursos, livros e artigos que eu achei interessante. Muito bem. A gente sabe que atualmente o desenvolvimento web está com um ecossistema extremamente rico, principalmente voltado para a parte do JavaScript, a parte do front-end. Back-end não está defasado com o advento do Node.js, cresceu para caramba a partir de back-end usando tecnologias web, vamos dizer assim, mas o front-end é um que está caminhando a passos largos. Então a gente está tendo mudanças muito rápidas, muito frequentes e isso acabou mudando a abordagem que a gente tinha com relação à construção de projetos, a construção de web apps, construção de aplicações web. Antigamente a gente tinha a abordagem que a gente chamava de multi-page apps e atualmente a gente está caminhando mais para a abordagem de SPAs, de single-page apps. Vamos ver um pouquinho de cada um. O multi-page apps é aquela abordagem antiga em que você carregava toda a página e a cada interação que o usuário fazia você enderizava uma página completamente nova. Então os projetos web eram basicamente construídos por uma série de documentos HTTP, HTML, cada um refletindo uma página. Aí você tinha alguns trechos que você podia aproveitar, como header, footer, que você acabava repetindo esse código em todos os seus arquivos. Então imagine que eu estou interagindo aqui com o Dev Araras, por exemplo, e eu clico em algum link aqui e se esse cara for um multi-page app, ele vai me redirecionar para uma página completamente nova. Nesse caso aqui eu acho que ele vai ser um single-page app. Ele renderizou uma página aparentemente completamente nova. Esse conceito de multi-page apps, ele foi usado durante bastante tempo e basicamente uma das coisas que ele fazia, que é pouco diferente do SPA, é o gerenciamento de estado. No multi-page app você controla o estado mais via CUCs ou algum mecanismo que você tem no seu back-end. Por quê? Porque a cada página que ele abre nova é uma página completamente nova. Você não precisa se preocupar com o estado que ela está tendo ali no front-end. Viu, Elton? Usava muita sessão também, né, antigamente. Isso, usa muita sessão para fazer o controle do usuário, bem lembrado. Essa é uma realidade um pouco diferente de SPAs. Então, as SPAs, primeiro, não existem diferentes páginas para navegação, tá? O que você muda ali acaba sendo só a view dentro da tua página, tá? Você não carrega a página completamente. Então, não há reload da página de uma maneira completa. Tipo, ele não vai, ele não vai, aqui eu estou no índice HTML e se eu clicar aqui ele não vai abrir um forms HTML, por exemplo, tá? Ele não carrega a página completamente. Ele carrega apenas o trecho que você está interagindo, que é a view naquele momento. Isso só foi possível através do advento do Ajax, que é uma maneira que você conseguia fazer requisições usando JavaScript, usando o XML HTTP Request, em que ele fazia requisição apenas daquele trecho de HTML que precisava ser atualizado, vamos dizer assim. Então, ele não carregava a página inteira, ele carregava fragmentos da tua página. Só através disso que foi possível construção de SPAs. Então, a gente tem as views carregadas na mesma página. Elas são atualizadas de acordo com a interação do usuário. E como você só fica mudando a view aqui dentro, você consegue colocar até efeitos, tá? Porque antigamente, quando você clicava em algum botão, em vez de ele carregar a view, como ele abria uma nova página, não tinha isso de você aplicar efeitos e tudo mais. Hoje, as aplicações web são até um pouco mais ricas, através dessa aplicação de efeitos que você consegue fazer. Então, você tem uma experiência de usuário um pouco mais fluida. Então, é para isso que a gente está caminhando hoje em dia, né? Para a construção de SPAs, de single page apps. Alguns exemplos famosos de SPAs que a gente usa hoje em dia são Gmail, Facebook, Twitter e Instagram. Outros, naturalmente, só que esses, acredito, sejam os mais conhecidos. Um é que é gerenciador de e-mail e os outros são redes sociais. Tá, mas qual que é o problema que a gente tem com SPAs hoje em dia, né? Porque nem tudo são flores, né? Bem, a gente tem um problema de como que a gente vai sincronizar os dados entre a view e o modelo. Como eu havia falado antes, quando a gente está trabalhando com multi-page apps, com várias páginas, a cada página que você carrega, você está no estado novo. Aí você faz o controle ali que nem onde está falando, com sessão, com cookie e tudo mais. Agora, quando a gente está com o estado da nossa página, ele se mantém e a cada interação que ele faz com uma view, você vai mudar apenas parte do estado da tua página. E como é que se sincroniza o estado da página com a forma como está sendo renderizado na tela? É um problema. A manipulação do DOM é muito lenta. A gente, desde quando começou o uso do Ajax, que é mais um conceito do que uma tecnologia, vamos dizer assim, quando você ficava carregando apenas, mudando apenas trechos do DOM, é um trabalho extremamente lento para fazer no browser. Esse processo de renderização, a cada mudança que tem no DOM, é um processo muito custoso. tanto que eles recomendavam que você fizesse o maior número de alterações possíveis e depois ele renderizaria o DOM, que você descarregasse uma sequência de alterações no DOM de uma vez só, evitando que ele fosse renderizado constantemente, porque é uma coisa pouco eficiente. Outra coisa que a gente tem também é que, à medida que a sua aplicação vai crescendo, você vai utilizando os template engines, por exemplo, para fazer a sincronização da view com a parte do modelo, o seu código pode começar a ficar bem complexo de gerenciar. Eu tenho aqui um trechinho usando o mustache, onde eu tenho um objeto representando uma view. ela tem duas propriedades, uma é uma propriedade, uma função, uma propriedade pessoa, que eu coloquei o nome de Pedro, e aqui tem uma função dinheiro, que ele vai retornar o valor 6. E aqui eu tenho um output, que seria como que vai ser a visualização disso. Então eu peço para o mustache renderizar para mim esse trecho aqui, baseado nos dados da view. Esse aqui é um exemplo bem simples, mas se você for pensar em uma aplicação em que o seu estado seja realmente muito complexo de gerenciar, e aqui dentro você tenha forms e tudo mais, você começa a imaginar o quão complexo isso vai ficando. Bem, aí surgiu então a necessidade de ter alguma ferramenta que facilitasse esse gerenciamento de estado, e conseguisse fazer de uma maneira eficiente o trabalho com a view, a parte de renderização, e fosse mais tranquilo de se trabalhar. Então surgiu o ReactJS. Então a gente pode definir ele como uma biblioteca para a criação de interfaces do usuário. Ele já não é tão novo assim, ele já tem alguns anos, ele foi lançado em 2013, pela equipe de engenheiros do Facebook. E ele é voltado exclusivamente para o desenvolvimento de single page apps. Ele é um projeto open source, isso é muito bacana, você consegue ir lá ver o que o pessoal está fazendo, sugerir correções aqui, abrir umas issues para ele, fazer seus pull requests. Enfim, você consegue interagir com a comunidade, e conseguir propor correções e melhorias para a ferramenta que você trabalha. Muito bacana. E uma coisa que muitos gostam, muitos odeiam, é que ele possui suporte à sintaxe do JSX. A gente vai falar um pouquinho mais dele para frente. Muito bem, quais são as principais features do React? Primeiro, ele consegue fazer um gerenciamento automático do estado na interface do usuário. O que eu quero dizer com isso? Para o React, a única coisa que importa é o estado final da sua view. Imagine ele como se fosse uma função, vamos dizer assim, vamos abstrair bastante. Imagine como o React fosse uma função pura, onde dado o estado da sua aplicação, ele vai renderizar a view de um jeito. Se você der esse mesmo estado para ele, ele vai renderizar a view do mesmo jeito. E ele não se importa com essas transições que estão acontecendo no estado. O que ele se importa é, dado o estado que você está passando para ele, ele vai retornar para você a visualização daquele estado naquele momento corrente. A única coisa que ele se importa é isso. Dado o estado, ele vai mostrar para você qual deve ser a visualização da página com aquele estado. Fluxo unidirecional de dados, que eles chamam de one-way directional flow, alguma coisa assim, one-way flow. É que atualmente as bibliotecas de frameworks, eles trabalham bastante com o fluxo bidirecional de dados. Onde você tem o modelo, ele atualiza a view, mas se você mexer alguma coisa na view, ele vai atualizar o modelo. O React não trabalha assim, ele trabalha com o fluxo unidirecional de dados. Onde ele só pega as informações que existem no seu modelo de dados, que é o estado da sua aplicação, e renderiza na view. Aí você vai ter triggers dentro dos seus componentes que vão disparar atualizações no modelo, e essas atualizações no modelo serão refletidas na view posteriormente. Então a gente pode encarar isso apenas como um modelo unidirecional dos dados. Esse talvez seja uma das features mais interessantes do React, não é uma feature relativamente nova, mas é talvez a feature mais poderosa que ele tem, que é o virtual DOM. Como eu havia falado anteriormente, a manipulação do DOM é bastante custosa. Esse foi um dos problemas que a equipe de dinheiro do Facebook tentou corrigir quando eles lançaram o React. O virtual DOM é um DOM em memória. Ele é a representação do DOM real em memória. Quando você faz as suas alterações usando os componentes do React, o que ele está atualizando de fato não é o DOM real, ele está atualizando o DOM virtual. Por que ele faz isso? Porque o DOM virtual tem um algoritmo, que é um algoritmo chamado de reconciliação, que ele consegue identificar quais foram realmente as alterações necessárias que precisam ser aplicadas no DOM real. Então imagina que você, na próxima renderização do componente, você fez 10 alterações. Quando o DOM virtual recebe essas 10 alterações, ele vai comparar as alterações que precisam ser feitas, as alterações pendentes, com o estado atual do DOM na sua página. Ele imagina que ele identifique que só houve duas alterações de fato. O que ele vai fazer? Ele só vai aplicar as duas alterações no DOM real. Então eu eliminei uma boa parte de alterações que seriam feitas de maneira não efetiva através do uso dessa feature do React. Então esse é um dos principais benefícios dele. Isso faz com que as atualizações de DOM sejam extremamente rápidas, porque ele só altera o que realmente foi modificado. O que acontece bastante, na realidade, com as ferramentas hoje em dia, com os frameworks e as libraries, é que a cada vez que ele precisa renderizar uma view, ele renderiza ela de forma completa. Então é como se ele removesse aquele nó do DOM e construísse ele completamente do zero. Aquele nó do DOM que representa aquela view. Isso é extremamente ineficiente. Então o virtual DOM ele vai lá e identifica que aquela view que você está no momento só teve aquelas alterações e só aquelas alterações vão ser aplicadas no DOM real. Outra coisa legal do React que eu havia falado antes é o uso do JSX. O uso do JSX só é possível porque a gente consegue definir a parte da view, a parte da estrutura que a gente está criando completamente em JavaScript. Isso dá um poder bem grande, que eu considero um poder muito maior do que a gente tem usando os template engines, que são hoje em dia com Angular e Ember.js e tudo mais. O código que a gente vai ver aqui de JSX, então não se assustem, depois a gente vai mostrar uns exemplos de aplicação. Então basicamente a gente tem o RATDOM aqui, que ele foi importado previamente, isso aqui é só um trecho do código. A gente está chamando a função dele de renderização. Está passando, o que parece é um trecho de HTML. Pô, meu cara está passando uma div dentro de um código JavaScript, como que isso é possível? Ele está passando HTML dentro do código. E aqui é o segundo parâmetro, que é qual é a componente de destino, onde isso aqui tem que ser aplicado. Esse aqui não é um código JavaScript válido, isso aqui é um código JSX válido. O que acontece é que o JSX, que ele é um modelo de sintaxe, quando você usa o JSX, você precisa de um transpilador. Então ele vai transformar esse código que vocês estão vendo aqui em um código JavaScript puro. O código aqui que vocês estão vendo, aqui tem uma div, dois H1, um H1 escrito Batman, outro H1 escrito Mega Man. Ele vai ser convertido para esse JavaScript puro. Então ele vai converter aquela div para um react.createElement, div, sem nenhum atributo, e tendo como valor ali da tag um H1 e tendo como valor da tag aqui um H1. Então ele tem dois componentes aqui dentro. Então geralmente os componentes, quando você usa Create Element, você usa o nome da tag, você usa a lista de propriedades, a lista de atributos que aquela tag tem, no nosso caso a gente não tem nenhum atributo. E aí você coloca quais são os filhos dela na hora em que eles aparecem. Então a gente tem dois filhos aqui e a gente tem dois H1s. Então é um H1 chamado Mega Man. Então apesar de a gente escrever código assim, supostamente escrevendo HTML, ele vai transformar esse código em JavaScript puro. e esse código sim é reconhecido pelos browsers. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Não? Não sei nisso, pessoal. Está aí. Está, beleza. Ah, espera aí. Estava com o microfone desmutado aqui. Rapaz, eu preciso estar falando sozinho. Por enquanto está de boa. Está de boa? Beleza. Tá, vamos falar agora sobre as próximas features do React. A gente falou de algumas. Uma coisa interessante é que o React, ele se propõe apenas ser o V da arquitetura MVC, arquitetura de Model View Controller. Muitos frameworks, hoje em dia, como o próprio Angular, ele tenta resolver o problema como um todo. Você cria os seus controllers, você faz o gerenciamento do seu estado, você define através, sei lá, de elementos customizados, como que tem que ser a visualização. O React não é isso, tá? É apenas o V da sua arquitetura. Isso faz com que você tenha uma flexibilidade muito grande para escolher vários tipos de outras bibliotecas, por exemplo, para serem os gerenciadores do Model e do Controller. O React não põe a fazer apenas a parte de visualização. E faz isso muito bem. Ele expõe uma API para a criação de interfaces componentizadas. Então, se você está começando a trabalhar com o React, uma das primeiras coisas que você vai ouvir falar é de componentes. Porque o React é construído em cima de componentes. Você cria um componente para ser sua aplicação, aí dentro desse componente você tem uma série de outros componentes que você vai usando e é meio que um joguinho de Lego que você vai fazendo. Você cria um componente, aí você vai utilizar ele em outra parte da sua aplicação. Você consegue, inclusive, reutilizar componentes de terceiros. Imagina que você viu ali um visualizador de vídeo, por exemplo, do YouTube, que você achou legal, que você pode utilizar ele no seu projeto. Então, você pega o componente completo e adiciona ele no seu projeto, estiliza ele da forma que você quer. A vantagem dos componentes é justamente essa, de você conseguir dividir o problema e você conseguir construir componentes que são reutilizáveis. Até coloquei o exemplo aqui das bonecas russas, exemplificando o fato de você fazer a construção de componentes. Bem, atualmente a gente pode considerar como os dois principais concorrentes, existem outros no mercado, o AngularJS, atualmente acho que está na versão 4, e o Vue.js. Às vezes a comparação não é muito justa, como eu tinha falado, o Angular é um framework, ele não é uma biblioteca. O Vue.js, se eu não me engano, ele é uma biblioteca também. O Angelo pode confirmar isso para mim, né, Angelo? É um framework progressivo, cara, segundo o criador. É um framework também? Tá, beleza. É um progressivo framework. Beleza. Então a gente tem dois frameworks aqui que são, talvez, os que sejam mais próximos aí do React atualmente. Bem, eu estou falando muito na hora de mostrar algum código, né? Eu vou mostrar dois códigos aqui, um para mostrar como é uma aplicação básica com o React, então usando a aplicação dos componentes, e depois a gente vai ver os componentes, mas como que a gente usa as propriedades dentro desses componentes. Deixa eu abrir os dois projetos aqui. Beleza. Vou mostrar para vocês o código aqui. React intro components. Beleza. Para fazer uma aplicação React, a gente tem várias maneiras, né? A gente tem a maneira, vamos dizer assim, simples, mas pouco eficiente, que é a maneira que você coloca tudo dentro do seu HTML, a parte de transpilação, você deixa tudo por conta do Babel, por exemplo. E tem a segunda maneira, que é uma maneira um pouco mais eficiente, que é usando ferramentas de build, usando, por exemplo, Webpack, usando o Gulp, onde você consegue pegar o seu código de JavaScript, usando o S6, usando o JSX, transpilando ele para esses ES5, e aí sim ele vai renderizar isso diretamente no navegador. Eu optei pela primeira opção, que é sem ferramenta de build, que é o processo mais simples possível. Eu tenho aqui um índex HTML, eu nem fiz a parte de JavaScript em arquivo separado, só para simplificar o máximo possível. E fica um pouco mais fácil também para a gente abordar React, porque a gente não precisa de toda uma parafernária de ferramentas para começar a ver a utilização dele, tá? Provavelmente nos futuros Hangouts, a gente vai começar a construir um ambiente em que a gente consiga fazer Hot Deploy, Hot Reload, desculpa, a gente consiga fazer Hot Reload, e coisas mais com ferramentas de build, como o próprio webpack que eu citei. Bem, meu documento aqui é bem simples, eu tenho a estrutura aqui do head, onde eu apliquei os estilos inline aqui, basicamente eu apliquei só um estilo no elemento de ID container e nos H1s dentro do container. Aqui vem a parte que é importante se você quer fazer uma aplicação usando o React e usando o Babel também, se você quiser usar o JSX. Isso aí tem que importar as duas bibliotecas. Então eu estou importando aqui o React.js e o React.dom.js. Antigamente essas duas bibliotecas eram casadas, elas eram juntas, só que com o advento do React Native, eles acabaram separando a parte de manipulação de DOM e a parte core, que é a parte do React, para eles conseguirem dar suporte ao React Native. E aqui eu estou importando também o Babel core. Ele está sendo usado exclusivamente para fazer a transpilação no meu código JSX. Beleza, eu tenho essas três dependências. Lembrando, se eu estivesse usando ferramentas de build e tudo mais, eu teria instalado elas via NPM, via Yarn. eles estariam aparecendo como Node Modules aqui. Beleza, aqui no body eu tenho uma div que eu coloquei o idContainer, que foi essa div aqui que eu estilizei. Por que eu coloquei essa div aqui? Porque toda a renderização que você vai fazer com o React, ele precisa estar dentro de alguma coisa. e você referencia qual que é o elemento de destino que ele vai renderizar. Então nesse caso eu criei uma div chamado container, eu vou falar tudo que você for renderizar na minha aplicação renderiza dentro dessa div. Beleza. E aí eu tenho uma tag de script com, esse aqui é bem importante, eu coloquei o type dela como text barra Babel. Isso aqui é para para a Lib do Babel reconhecer que ele vai ter código que vai precisar transpilar isso aqui. ele vai ter que converter isso para ES5 e aí sim esse código vai ser vai conseguir ser entendido pelo meu browser. Beleza. Aqui dentro eu tenho o meu código JavaScript usando o JSX. Tem todo esse código aqui. Aí eu fechei a tag de script e fechei aqui o bar e o HTML. Beleza. A estrutura aí do documento. Basicamente o estilização aqui você pode ter ou não. as três dependências. Você vai ter uma, algum elemento HTML que é onde você vai colocar as informações da view. Ele vai ser o seu container. E aí eu tenho efetivamente o código usando JSX aqui passando transpilado pelo Babel. Beleza. Vamos ao código. A primeira coisa que a gente precisa saber é como que o React vai como que a gente pede para o React renderizar alguma coisa. A gente pede para o React renderizar alguma coisa através do react.dom.render. O que o render espera? Ele espera que você passe para ele um elemento um elemento react nesse caso aqui a gente está passando um um elemento JSX e futuramente ele vai converter esse cara para um create element e vai converter para algo parecido com isso aqui. Create element. E uma vez que eu tenho um componente react aqui eu tenho que definir qual que é o elemento de destino no meu HTML. Nesse caso eu falei meu elemento de destino é o container. Então document.getElementById container. Beleza. O que eu defini aqui como o meu componente que precisa ser renderizado na tela? Eu criei uma div e dentro dela eu coloquei vários componentes react. Eu coloquei vários componentes react porque eu queria mostrar para vocês as diferentes formas de criação de componentes usando react que vocês podem ver por aí. Então tem a criação de componentes sem usar JSX a criação de componentes usando JSX a criação de componentes usando simplesmente funções retornando JSX e a criação de componentes que eu acho que é mais usado hoje em dia que é usando classes e JSX também. Vamos ver como que esse primeiro componente foi criado react without JSX. Aqui é interessante citar também que além de JSX a gente está usando a especificação 6 do Declama Scripting. então a gente está usando ES6 e vou colocar aqui a gente está usando ES6 e JSX. Bem, a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser criar uma classe para criar seu componente. A sua classe ela precisa ter obrigatoriamente o método render que é esse método que é buscado pelo react DOM quando ele for renderizar cada um dos componentes. Aí eu falei que quando ele for renderizar esse componente o que ele tem que fazer? Ele vai ter que criar um elemento react e dentro desse elemento ele vai colocar esse texto aqui react without JSX e esse componente vai ser do tipo H1 ele vai ser um hedging. Então ele vai ser o hedging do tipo 1 e ele não tem nenhum atributo. Então isso aqui seria equivalente ao dizer para ele que ele está fazendo esse cara aqui react without JSX Isso aqui Eu Só uma dúvida só uma dúvida simples assim ele no Create Class eu não cheguei a testar mas ele aceita a forma simplificada da função declarar método aí dentro sem o arrow 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 functions aceita sem aceita sim é que eu estou usando essa aqui é sintaxe CS6 mas eu poderia criar lá uma um render igual a função e tudo mais Não, não, não digo direto igual você está fazendo mais abaixo ali Aqui esse render aí em cima é usar o render sem arrow functions no Create Class mesmo Ah, você consegue você consegue criar sem arrow functions aqui sem problema direto, né? Consegue Ah, tá Tranquilo Só isso aí que eu não testei Ah, tá Então, você não é obrigado a fazer como é que fala não é obrigado a usar a S6 aqui ele entende tranquilo a sintaxe sentida também de criação de função Não eu estou dizendo a nova mesmo que é igual você está usando no Class lá embaixo ali, ó direto abreviado sem citar functions sem nada tipo render parênteses chaves saco? o que eles falam render parênteses de método, cara é a mesma coisa que você está fazendo ali sabe aqui embaixo Ah, tá acho que eu estou ligado do que você está falando é igual você fez no Real no React with Class sabe no Class aqui embaixo isso aqui, ó você está falando isso usar o render direto assim o Class o Create Class aceita isso Ah, entendi Create Class deixa eu pensar aqui o Create Class vai precisar ter só um método para o render cara, eu acho que aceita é é para aceitar assim vamos criar um componente novo aqui a gente testa isso não vai toca aí só a curiosidade a gente deixa esse cara para testar aqui no final render isso é só para fazer depois tem várias cartas aqui eu não acho que funciona também é beleza então a primeira coisa que a gente precisa fazer então para o componente é fazer a criação da um Create Class nele e ele precisa ter esse método render uma vez que ele tem esse método render você só precisa retornar para ele um elemento React então são as coisas que você precisa lembrar eu preciso ter uma classe ela precisa ter um método render e esse método render precisa me retornar um elemento React então eu criei um componente chamado React Without JSX agora eu vou criar um componente React usando JSX então eu vou lá usei React Create Class criei um método render e dentro desse método render aqui eu atribuí para ele esse React Without JSX com aquele padrão de tags que é o JSX ele também entende uma boa outra coisa que vocês podem ver por aí é a criação de componentes React usando funções puras então você tem uma função em que quando ela é invocada ela retorna um elemento React nesse caso eu coloquei o elemento React usando JSX é perfeitamente válido também inclusive é bastante usado em aplicações Hello World da vida aí porque é um jeito bem simples de fazer você tem uma função ela retorna um elemento React você pega ele e render isso na tua página eu acho que ele só tem uma limitação se eu não me engano quando você faz um componente funcional eu acho que não dá para trabalhar estado se eu não me engano eu acho que você não consegue mesmo é é mais para um componente simples como você falou mesmo o componente vamos dizer não é estático tem pouca interação com estado que nem você falou mas se eu não me engano se eu passasse os argumentos aqui para ele eu conseguiria reutilizar aqui dentro utilizar aqui dentro usar as próprias aqui dentro mas eu acho que estado não sei pelo que eu li esse não é o jeito que eu uso geralmente eu uso com classes aqui que eu acho um pouco mais fácil de conseguir construir funções fazer funções fora enfim um pouco mais interessante de fazer mas a função é rápida você quer criar um componente renderizar ali você pode usar função esse aqui é o jeito mais usado atualmente que é você criando uma classe então ao invés de você usar o create class aqui do React você vai lá e efetivamente cria uma classe usando a sintaxe do ES6 fazer estender o React component e dentro dele você tem o método render aí dentro do método render ele tem a mesma obrigação que eu tinha falado acima que você precisa retornar um elemento React seja usando a sintaxe JSX seja criando via React.createElement que é esse cara aqui beleza são as quatro maneiras que você tem para fazer e vamos ver aqui como é que ele renderizou beleza deixa eu ver se tem algum tipo de problema aqui é aqui ele só está reclamando que eu estou usando o create class class aqui usando o React.createclass foi depreciado e ele recomenda usar uma função chamada o create class que eles criaram agora só que como eu não estou como eu não estou usando o node aqui eu não quis instalar essa dependência para depois usar então eu preferi deixar a aplicação bem simples mesmo e esse cara aqui esse warning ele só aparece na versão de desenvolvedor se eu não me engano se eu vim aqui e falar que eu quero a versão minificada deixa eu exibir na teoria seria a versão de produção é aí ele some eu prefiro usar as versões não minificadas justamente para ver esses tipos de problemas então vamos lá vamos criar o método render aqui usando essa sintaxe aqui de cima então o React component vai criar vrx.createclass a gente vai ter o método render bem aqui é um objeto pensar aqui eu estou passando para ele um objeto então eu acho que você não vai conseguir usar a sintaxe aqui ele está dentro de um objeto ele vai precisar de chave valor se bem que é a forma abreviada cara tenta vamos ver passa o render direto sim porque é um eu acredito vamos ver eu acredito que deu porque sabe o objeto bom não sei é vamos ver vamos ver vamos ver certo eu coloquei o return tudo numa linha só é boa funfa eu estava lembrando por causa de um negócio que a gente viu que essa forma abreviada é que nem quando faz aquela por exemplo lá que você chama só trechos você importa alguma coisa um script você chama só funções que você deseja tem que uma forma abreviada esqueci o nome eu lembro disso daí também nas apresentações que a gente fez de S6 cara porque quando a gente chama um objeto você não precisa ficar falando por exemplo uma propriedade ele é uma propriedade você não precisa ficar chamando por exemplo render dois pontos render sabe assim os caras geralmente fazem isso aqui ah passa aqui você não precisa disso passa só render que ele já vai entender que é uma propriedade eu não lembro o nome disso mas é uma espécie de uma era tipo um short cut para a criação de objetos literais acho que é um short cut beleza o pessoal pareceu muito complicado isso aqui a maneira de criar e tal eu acho que até vale a pena desculpa oi é muitas maneiras às vezes para quem está começando acabou sei lá é então o que eu vou fazer agora vou criar um documento do zero e mostrar como criar um componente do zero também passo a passo eu vou usar eu vou usar aqui o image para facilitar minha vida então beleza ele criou só essa estrutura aqui vou chamar de react demo vou de live aqui para variar vamos importar as dependências nesse caso nesse caso aqui vou estar lembrando estou importando a dependência do react do react dom e do babel para eu conseguir colocar o meu código jsx a segunda coisa que eu preciso fazer é criar um container onde as informações vão ser colocadas nesse caso aqui eu vou criar uma uma div com a id app se não me engano não sei se você chegou a ver mas eu acho que fora o babel tem um outro negócio também que faz essa transformação se não me engano acho que é o jx transform ou uma coisa assim é então cara eu vim falar de outros também mas eu só usei o babel é eu testei com o babel mas eu também tenho quase certeza que tem mais outros negócios eu acho que tem mesmo ah o babel eu acho que é o mais simples eu falei para essa aula inicial assim eu acho que ele dá conta do recado depois eu vou mostrar para vocês uma editora online também que é muito bom se vocês não quiserem fazer toda essa como é que fala ficar um tempão montando um ambiente aqui vocês conseguem testar ele online bem rapidão é bem legal aqui no body eu vou criar uma tag de script eu vou falar para ele que o type dela aqui vai ser text barra babel para ele saber que esse código precisa ser transpilado geralmente quando eu vou escrever alguma aplicação react eu começo pelo react dom.render para testar se está tudo está tudo certo então eu vou passar aqui para ele só um h1 hello world aqui tranquilo estou fazendo questão de digitar todas as partes da tag e eu vou tentar fazer um get element by id opa e eu vou passar aqui o app se tudo estiver sério eu vou conseguir abrir esse demo da tme agora aqui deixa eu duplicar esse cara e aqui eu vou chamar de opa faltou o ponto deixa eu ver se tem algum warning não tem nenhum warning então beleza aparentemente está funcionando mas eu não queria nenhum componente react vamos criar um componente então vamos fazer da forma mais simples que é uma função mesmo direta vou ter uma função em que ela vai retornar para mim o que eu havia escrito aqui uma função de uma linha só eu consigo aplicar o shortcut aqui fazer tudo numa linha beleza criei um componente como que eu referenciar o meu componente aqui para o react bem só eu falar para ele colocar em tags isso aqui é o meu componente react eu não preciso criar uma tag de abertura e uma tag de fechamento eu posso usar dessa maneira curta aqui deixa eu mudar o texto aqui né hello into rc beleza funcionou hello into rc e beleza isso aqui é uma maneira mais tranquila aí vamos fazer da maneira que eu acho mais interessante que é via classes vocês têm alguma dúvida tem uma dúvida até aqui o que está acontecendo nossa estou testando aqui não o que você está fazendo estou testando a live aqui para a tela ficar cheia lembra nossa briga de tela cheia lembra eu tenho que ocultar os participantes na unha aqui aí me ocultar aí quando você perguntar alguma coisa eu demoro um pouco para responder porque eu tenho que me desocultar e ativar o microfone ah entendi não tranquilo tranquilo mas eu o que eu fiz essa semana os testes eu fiz com o Node né então é bem mais fácil do jeito que você está fazendo aí e assim é bem mais trabalhoso né mas é assim que está no livro acho também é esse jeito é o jeito que está no livro a única coisa que eu fiz foi pegar as últimas versões aqui das bibliotecas a versão do Babel a partir das 6 se eu não me engano já quebra esse jeito aqui aí eu usei a última versão do 5 vamos dizer assim e aí eu falei beleza vamos lá desse jeito eu ia até fazer uma apresentação usando o Codebox só que eu achei mais interessante pegar o código aqui mesmo escrever e conseguir versionar o pessoal conseguir fazer os testes depois é beleza mas toca aí deixa eu ocultar eu de novo beleza vamos fazer esse cara agora como classe então vamos lá app tem que lembrar de estender ele sempre de react.component e aí nesse react.component a gente precisa da função render usando aquele short cut aqui eu vou falar também uma coisa interessante que precisa saber que é esse return aqui a forma como você tem que colocar ele é bastante importante então vou colocar aqui restrong app with class beleza ele já está renderizando aqui beleza acho que está certo beleza my app with class apareceu aqui o que eu acho que é importante aqui quando você vai fazer ele em várias linhas assim por exemplo imagina que você quer deixar tentar identar dessa maneira você fala beleza tentei tranquilo só quando ele for rodar você vai ver que não vai aparecer ou ele vai dar algum erro olha lá deu um erro falou não é um elemento react válido você fala pô mas o que eu fiz de diferente aqui isso aqui é o problema que tem com o pseudo problema por isso que eu odeio eu já estou assistindo ah mas é só entender o que está acontecendo aqui por exemplo o que está acontecendo aqui é a inserção automática de semicolum em javascript inserção do ponto e vírgula então o javascript está entendendo isso aqui você colocou um ponto e vírgula aqui não é o html dá raiva tipo o javascript está fazendo a inserção dos pontos e vírgula aqui e ele está achando que são esses dois statements sendo que na realidade é um statement só é um statement return o que a gente faz para controlar esse problema vocês vão ver bastante código que eles fazem assim eles falam isso aqui é um statement esse return e o que está passando para ele é uma expressão então toda essa expressão você coloca dentro de parênteses agora ele sabe que isso pode ser multiline então você dá refresh aqui ele reconhece então as vezes quando eu estou criando um componente que eu sei que ele vai ter várias linhas aqui eu já faço eu faço um return desse jeito aqui já eu já sei que eu vou utilizar várias linhas aqui uma curiosidade dá para usar template strings isso aí cara template strings eu vou correr uma pergunta ali no return ao invés de você colocar o parênteses você colocar dentro de um de apostas por lá com template strings acho que não dá né cara eu não sei se dá talvez você consiga integrar isso com sei lá handlebars da vida mas direto ali você acha que não direto eu acho que não rola não direto eu acho que não rola não entendeu o que está dentro será cara nossa e agora hein eu acho que ele não vai reconhecer esse cara porque assim ele vai encarar quando você coloca um template strings aqui por exemplo não coloca uma aspas ali o que você acha ele vai encarar ele vai encarar esse cara como uma string ele vai encarar esse cara como um elemento JSX você fala assim né se eu pegar esse cara aqui é se você tirar se você tirar inclusive do parênteses mesmo deixar só direto assim só para fazer o que ele cara eu acho que ele vai ele vai achar que é errado esse retorno aqui ah só uma curiosidade é ele achou que é errado mas faz até sentido ele vai encarar esse aqui como uma string no final das compras não como um rect boa então beleza pessoal isso aqui é um componente simples a gente não está gerenciando estado nenhum nele vamos ver o segundo exemplo agora deixa eu me refresh aqui esse era o primeiro exemplo com várias maneiras de criar o componente esse aqui é o segundo exemplo que é usando propriedades muito bem como que é a criação de propriedade usando propriedades com rect eu tenho aqui esse outro arquivo html ele tem a mesma estrutura do último arquivo que a gente estava editando só não tem a parte de estilização aqui que eu simplifiquei ele tem uma outra a mesma div container tem a mesma script aqui a mesma tag de script com o nosso código e beleza aqui no final fechamento das coisas vamos começar aqui pelo react don't render que é a ordem que as coisas estão sendo feitas eu estou renderizando um componente chamado profile e eu estou passando para ele uma propriedade chamada person é assim que a gente passa propriedade para componentes react a gente coloca como se fossem atributos então estou falando que o atributo pessoa aqui o atributo person vai receber aí obrigatoriamente você precisa colocar aqui e aí você passa para ele o objeto nesse caso estou passando um objeto pessoa que eu criei previamente aqui eu tenho aqui uma constante pessoa que tem esses três atributos atributo nome sobrenome e uma lista de comentários e eu estou passando diretamente para esse profile então isso aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês em que o que o react se importa é eu tenho uma view e eu recebo o modelo que eu recebo as informações de modelo via atributos aqui e com essas informações eu vou retornar para você o estado da view desculpa eu vou retornar para vocês a view baseado no estado atual que você está me passando por isso que ela se importa apenas com o último estado que você está passando para ela e outra coisa interessante aqui é que dentro desse componente profile que eu estou passando eu estou passando um segundo componente como filho então você consegue fazer o cascateamento de componentes o alinhamento de componentes react beleza vamos ver agora como que esse componente profile como que ele manipula esse atributo pessoa como que você referencia esse atributo pessoa lá dentro beleza aqui eu estou no meu componente profile então ele estende direct component e tem o método render que eu tinha falado eu tenho o método return usando aquela maneira que eu falei para vocês sempre colocar entre parênteses para o javascript não colocar ponto e vírgula onde não devia e a primeira coisa que eu faço é criar uma div para conter os meus elementos aqui dentro dentro aqui da minha div eu estou usando um outro componente react chamado welcome que é para ele imprimir aquela aquela frase inicial de seja bem-vindo depois eu falo para ele imprimir todos os filhos que ele tem e depois eu falo para ele imprimir a seção de comentários como que eu referenciei a pessoa que eu estou passando lá como atributo via this pronto props ponto person toda vez que você precisa referenciar uma propriedade no componente react você usa this pronto props ponto o nome da propriedade está sendo passado então se eu vim aqui adicionar além de person eu adicionar full igual a par por exemplo eu posso vir aqui em vez de imprimir o nome eu vou imprimir full será que eu passei certo person profile full bar this pronto props ah não isso aqui está certo isso é o person mesmo o full ele deveria ser repassado para o para o welcome então vou repassar ele aqui então vou passar com full igual a this pronto props ponto full beleza vocês vão entender a confusão aqui veja seus comentários aqui eu já vou colocar o this pronto props ponto full não aqui aqui beleza ele apareceu o bar aqui seja bem-vindo bar é o Tom Souza o que eu fiz aqui então eu adicionei uma propriedade nova no profile com valor de bar perceba que mesmo passando uma string eu preciso passar ela como com essa representação aqui isso aqui é para o x entender que você está passando um valor para esse atributo então você sempre usa isso independente se você está passando um objeto se você está passando uma string um literal aqui direto seja ele número ou string é utilize sempre chaves beleza aí dentro desse full aqui que eu passei no profile eu falei para ele repassar esse atributo aqui this.provis.full com o name de full para o componente welcome aí beleza dentro aqui do welcome agora eu tenho acesso a esse this.provis.full que eu passei anteriormente inclusive eu posso trocar aqui eu posso chamar ele de QX e aqui eu referencio ele como QX apesar de eu receber ele como full eu repassar ele como QX também funciona tá então basicamente quando você constrói o componente React você está construindo quando você está construindo uma aplicação React você está construindo uma série de componentes que se auto-referenciam se referenciam um ao outro melhor dizendo e você repassa as propriedades que são interessantes você renderiza os filhos na parte que você acha que então deixa eu remover essa propriedade aqui que eu não vou usar ela só para mostrar para vocês como que eu repasso a propriedade beleza voltando lá uma curiosidade né eu estou aqui dentro do class né você tem que usar diz né e quando você usa a função você já usa você passa direto né isso é verdade o create também já já não precisa sim é toda vez que você vai invocar alguma coisa que que pertence a você pega o escopo né exato toda vez que você vai invocar alguma coisa que está dentro da classe que você tem que usar o this ponto foi bem observado mesmo tá o React ele faz a utilização de dois caras o this ponto props e o this ponto props ponto children tá são esses dois caras que você precisa saber que é do React é não tentam não tentem criar um um cara chamado children lá como um atributo para não sobrescrever isso aqui do React beleza então eu criei aqui um componente o welcome eu passei para ele a pessoa e como eu recebi já a pessoa no profile o que eu fiz aqui eu repassei a pessoa para o welcome para ele pegar as propriedades que são interessantes para ele renderiza para mim usando o welcome renderiza essa pessoa aí o welcome esse componente aqui ele sabe como renderizar usando o nome e sobrenome então eu fui aqui extrair esse this props person direto para uma constante para ficar mais fácil e eu retornei para ele uma div escrito seja bem-vindo o nome da pessoa usando strong aqui que o strong geralmente está associado a colocar em negrito né mas ele pode ter diferente significado de acordo com a utilização que você for fazer e aí eu estou colocando o nome e o sobrenome tudo como strong beleza então ele vai ele vai retornar para mim esse componente react esse componente react vai ser renderizado aqui e em seguida isso aqui é uma parte interessante também eu estou falando para ele renderizar aqui os filhos do profile o que são os filhos do profile os filhos do profile são todos os componentes que são dentro da tag de abertura e fechamento do profile então aqui eu escolho se eu quero renderizar o endereço por exemplo se eu quero renderizar o endereço antes do welcome ou depois do comentário os dois aqui como eu estou fazendo agora então você tem esse poder de definir onde os filhos daquele daquele componente irão aparecer por exemplo eu quero que agora a sessão de o endereço fica sempre no final então atualmente ele está nome seja bem-vindo nome o endereço e os comentários e eu coloquei agora para o endereço ser no final vamos recarregar endereço no final então eu defini a forma como eu queria que esse endereço aparecesse oi 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 mas você sabe porque que é obrigatório você ter um um rapper né um ali dentro o cara por exemplo se div que às vezes você coloca o elemento direto e no jsx se não me engano porque você tem que colocar essa div tem lugar que é obrigatório né eu acho que é para você conseguir ter a flexibilidade de de colocar o componente em vários lugares da página tá ligado você pode ter uma aplicação já aplicação já completa ah entendi mas eu acho que até para facilitar a migração também se você tem uma página completa você quer começar a migrar só alguns trechos só ah eu quero ter essa parte aqui eu quero migrar para react por exemplo você consegue pegar a sua aplicação do jeito que está e falar não só esse trechinho aqui vai ter react só esse trechinho aqui você vai lá e coloca um container ali dentro e consegue colocar react dentro outra coisa também é que você consegue ter múltiplos aqui dentro e vamos dizer assim eu posso criar vários containers aqui dentro e ter controle sobre qual deles eu quero exibir então você consegue meio que montar o layout também só com html mas assim eu prefiro ter um container único e fazer toda a parte estrutural só com react sem usar só html puro vamos dizer assim melhor né você tem mais controle mais flexibilidade sim sim geralmente a galera eles tem um 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 componente chamado app e dentro desse app ele constrói a página vamos dizer assim ele constrói os sidebars os toolbars footer e tudo mais eu também acho que é mais interessante fazer desse jeito beleza então gente essa parte aqui do this.props é bem é bem interessante tá que você define onde que os os filhos vão ser renderizados então beleza eu falei para os filhos serem renderizados no meio e depois eu chamei um componente chamado comments e eu passei para ele só a parte de comentários veja que interessante em vez de eu passar tudo que eu tenho que é a pessoa eu passo apenas os comentários daquela pessoa então eu consigo restringir as informações que vão sendo repassadas para os filhos então eu falei os comentários que você vai ter aqui como como atributo vão ser os comentários da pessoa que eu tenho atualmente aqui nos comentários vem outra coisa que é bastante utilizada no React perceba como eu estou com JavaScript eu tenho todo o poder que o JavaScript me oferece eu não estou limitado a um template engine por exemplo que eu estou limitado a sintaxe que ele vai me oferecer para fazer loops para fazer condicionais eu tenho JavaScript aqui eu consigo criar parte de um componente e montar ele aos pouquinhos até tornar o que eu preciso nesse caso por exemplo eu preciso retornar para cada comentário que a pessoa faz ele num num li num li num li item num list item então o que eu fiz eu tenho esse comens no método render dele eu renderizo uma div eu escrevo veja seus comentários e eu crio uma lista não ordenada uma unordered list e dentro dela eu vou passar todos os li's que ele precisa beleza isso que eu preciso agora como que eu vou construir essa lista de li's eu vou pegar todos os comentários que eu recebi via this.prop.com eu estou usando aqui a função map a função map ela vai iterar sobre cada um dos elementos que eu tenho na minha coleção e vai retornar para mim uma nova coleção com a função que eu estou passando para ela aplicar esses elementos então aqui eu vou estar retornando para ele uma lista e para cada elemento dessa lista que eu também tenho o índice dele aqui então a primeira interação ele vai ter um índice 0 a segunda vai ter um índice 1 e por aí vai para cada comentário que eu tenho nessa lista eu vou criar um li e esse li aqui ele vai ter um índice que eu vou colocar na propriedade key e ele vai ter dentro dele um outro componente que eu chamei de componente comentário então o que isso está fazendo no fim das contas eu estou pegando cada comentário que eu tenho de uma pessoa eu crio um list item e esse list item ele vai ter dentro dele um componente que sabe como renderizar um único comentário ele falou renderiza para mim esse comentário usando o componente comment aí esse componente comment ele vai renderizar da maneira que você definiu ali ele pode renderizar por exemplo esse cara com borda negrito ele pode renderizar no meio para o lateral enfim você definir toda a parte de utilização dentro do componente comment então eu não preciso me preocupar aqui dentro como renderizar um comentário porque esse componente vai fazer isso por mim eu consigo fazer essa separação também então beleza eu criei aqui um componente comment e passei para ele só o comentário que eu estou atualmente iterando aí esse componente comment ele é bem ele é bem simples a única coisa que ele faz é retornar o comentário que você está me passando usando a tag n de emphasis geralmente nos browsers esse cara corresponde ao itálico mas como eu tinha dito por causa do strong depende de como você está utilizando isso beleza então ele vai retornar a renderização desse componente aqui dentro do meu li e essa lista de li depois vai ser colocada aqui dentro da minha lista no ordenado e vai ser retornada lá nos comentários como a gente está vendo aqui então fica muito simples quando eu for precisar adicionar algum comentário qualquer coisa que eu for adicionar aqui ele já sabe como manipulá-la beleza apareceu aqui no final então geralmente a construção das aplicações React vai ser sempre assim você vai criar um componente principal você vai criar os seus subcomponentes você vai repassar para os seus componentes filhos apenas as propriedades que são importantes que são relevantes para eles trabalharem e cada componente é responsável por uma tarefa única então você consegue criar códigos cada vez mais coesos porque você tem um componente que a função dele é simplesmente renderizar aquele componente e você vai construindo ele como se fosse um Lego você vai pegando os componentes colocando ele nas posições que você precisa até você ter o produto final duas coisas aqui que eu queria citar que geralmente a gente erra erra não a gente esquece uma coisa que o React sempre tem umas limitações lá do virtual DOM ele precisa identificar os componentes quando eles são listas ele precisa sempre ter um key então é bem interessante você ter uma maneira de colocar um atributo único para definir a chave de um elemento ali tem gente que usa o date por exemplo nesse caso como eu estou iterando uma lista eu consigo aproveitar o índice que ela está e atribuir um id único para o meu elemento mas é importante que vocês tenham esse cara aqui e outra coisa que eu ia falar deixa eu ver se eu lembro aqui é do é do React DOM Oi deixa deixa a senha aqui lá para mostrar o erro que dá apaga lá aqui vai dar um aviso no browser vai vai dar um warning só para os caras verem olha lá ele fala cada filho de um array ou de um iterador precisa ter uma chave uma propriedade única key se você quiser ver os comentários isso que é interessante ele até dá o link para você navegar aqui e entender qual que é a motivação de você ter uma key por trás por trás disso agora eu não sei se no decorrer do sistema vai dar algum problema se eu não colocar esse key eu acho que é eu acho que não até porque é um warning isso aqui é então é só um aviso mas eu acho que é só uma recomendação eu sempre coloco esses keys aqui eu não gosto de ver warning nenhum eu sempre coloco esses keys aqui ah outro o outro problema acho que eu já tinha até falado eu já tinha falado já que o problema do return aqui colocar os parênteses é é verdade era o problema do return deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui que é lembrar que é legal lembrar olha eu acho que era isso de tratamento de componentes vocês tem alguma dúvida com relação a isso daqui senhor tranquilo é outro exemplo aqui que eu acabei não falando mas ele é um componente simples também é o endereço tá gente eu tenho o endereço aqui ele tá simplesmente passando o endereço que é um objeto que tem o nome da rua e o número e ele é bem simples ele só tem uma div que ele coloca o endereço aqui com a tag strong e eu crio uma lista não ordenada só com esses dois valores só com street e com number e eu pego esses dois valores e coloco eles aqui como você vê que você tá se repetindo muita coisa você pode não sei se você vai falar disso se por exemplo você precisa fazer uma espécie de um loop assim uma coisa assim tem tem alguma coisa pronta ou como é que é pra fazer loop o pessoal usa não o pessoal usa o próprio javascript pra fazer isso você faz um loop e vai retornando os componentes de direct usando o JSX por exemplo o que eu tinha falado que é mais poderoso do que o template engine você não precisa de uma sintaxe específica pra fazer loop e tudo mais é javascript você faz o javascript tera retorna os elementos react e concatena eles pra construir a sua view igual eu fiz nos comentários aqui é bem legal é bem flexível no view por exemplo eles abstraem abstraíram assim cara você tem um você tem um for lá como pra fazer sabe como se fosse um atributo ali igual esses próprios aí que você coloca lá tem uma propriedade né vamos dizer assim chamada for que faz e faz alinhado e tal tudo mais se eu não me engano o handler tem alguma coisa assim também se eu não me engano tem eu não lembro exatamente da sintaxe faz um tempo que eu vejo mas for item por exemplo e aqui você consegue usar o view só vai usar uma label um atributo chamado for mas é a mesma coisa você pode passar também índex de valores enfim sim sim então a única coisa que eu não gosto disso é que você fica travado na sintaxe né da da engineer mas é bem poderoso um benefício que eu acho é que você consegue bater o olho e ver a estrutura da sua página de maneira completa isso eu acho muito bom quando você usa view.js agora quando você usa rex tem que imaginar todos os pedaços ali soltos ali como que eles vão fazer seu produto final às vezes o cara bate o olho aqui ele não está conseguindo ver que aqui dentro desse commit tem um monte de li que eu criei aqui em cima ao passo que como você vai fazer com view.js com rex você vai ver um repeat aqui e você vai ver a estruturinha e já fica mais ou menos como você vai visualizar na página eu acho muito legal o ângulo do view.js pessoal acho que da parte de componente era isso se vocês não tiverem mais dúvidas é só confirmar que está tudo renderizando certinho beleza deixa eu voltar aqui para a apresentação vou passar para a parte final de referência eu deixei uns links para vocês principalmente do site oficial do React que se não me engano é Facebook é Facebook que te abriu o React e aqui dentro tem 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 tutoriais tem a documentação a documentação dos caras é boa eu tinha falado que a documentação não é suficiente para você pegar uns exemplos avançados mas depois eu estava dando uma olhada uma olhada melhor ela é suficiente para dar um head start para você você consegue você consegue começar criar um componente daquela maneira e depois você só pega exemplos um pouco mais elaborados eu achei bem bem bom assim a doc assim eu dei uma lida melhor também também vi que é bem interessante não dá para você seguir como se fosse um livro porque ele não tem um guia passo a passo de absolutamente tudo ele tem meio que tópicos tem um tópico avançado de JSX tem tópico de creação de componentes tem tópico de virtual DOM mas deixa eu ver se eu consigo achar um negócio aqui tem uns dois mais interessantes beleza então eu coloquei os três links aqui do docs do tutorial e do JSX eu coloquei aqui o que eu acho que é o site oficial do JSX atualmente o JSX que te revelou que ele explica enfim por que ele é por que ele é mais rápido como é a utilização dele esse cara aqui eu gosto bastante que as coleções All são lá da vida esse é específico de React tá então aqui tem uma lista gigantesca de de assuntos relacionados a React por exemplo Redux Flux JSX que a gente estava falando no estilo no estilo que você falou aí de é assim documentação sequencial assim eu coloquei uma aqui no bate-papo não sei se você já conhece ela tem não sei se a gente chegou a mostrar não lembro é uma bem interessante não vi não cara tem 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 pro native também cara é mesmo nome é React Native tem pros dois eu achei um negócio bem bacana isso aí cara até acho que eu não sei se eu postei lá não sei se eu esqueci acho que é com traço com infando no native é ah não mas procura que aparece React Native que aparece alguma coisa ah beleza depois eu vou dar uma olhada uma olhada com o tempo cara muito bom olha dá até pra seguir isso aqui também um dos mais completos negócios que eu vi muito bom vou dar uma olhada como define os estilos você cria o seu componente como você mostra o passo a passo e mostra todos os tipos de coisas que dá pra fazer por exemplo estilo colocar em lá o negócio mostrou colocar pra colocar um fora coisa cara muito louco quer dizer deixa eu ver deixa eu só colocar aqui mas esse aqui é do native eu achei é no mesmo estilão só que daí pro native isso aqui que eu tava procurando aqui como que o cara tá fazendo gerenciamento do tempo ah aqui o cara tá usando componentes de mod isso aqui a gente vai ver mais pra frente ele usa ele usa os ganchos os hooks é os hooks acho que tem umas três ou quatro funções nativas que é importante saber vê ali eu pus o link do native dá uma olhada pra você ver é no mesmo estilo também achei bem achei um dos negócios mais completos que eu achei cara assim poxa muito bom eu vou usar isso aqui também cara ah eu tô eu vou seguir isso cara eu tô seguindo isso aí boa não vou colocar como parte da documentação lá agora é interessante beleza ó já dá pra fazer o seguinte ó já dá pra vir aqui ó index links cadê os links aqui cadê os links já dá pra colocar aqui ó react express sucesso pronto já tá lá o link do react express também muito bom eu tava falando do react do awesome react melhor dizendo é um cara muito bom a gente tem awesome geralmente pra quase todas as tecnologias que tão bombando aí né tão na raiva o react não poderia ser diferente eu usei alguns recursos que estão aqui mas poxa dão uma olhada lá explorem bastante tem bastante conteúdo legal isso aqui você fala pô mas quem tá usando react ultimamente quem tá meio por fora aí simplesmente uma um monte de gente além daqueles do facebook do gmail do instagram e do twitter tem vários outros que tão usando ô michel inclusive a qi aqui qi.com da katia nakamura tá aqui na lista do react site usando react uma palestra que teve ontem pois é né só que ela não não trabalhava com o react ela mesmo falou né é ela trabalha mais com o back end ali mesmo não sei se o pessoal de front trabalhava com react pelo jeito sim né porque tá aqui no site no próprio repositório do react do facebook muito bem muito bem e cara isso aqui oi não foge disso tem que usar alguma coisa é então provavelmente o react ou angular ou view o ds essas coisas eu coloquei eu coloquei esse link aqui gente que eu achei muito legal esse cara code sandbox quando você quer fazer sei lá um teste de alguma coisa muito rápido ali ele já te dá um ambiente você clica aqui em editor ele já te dá todo o ambiente pra você começar a codificar projetinho padrão esse projetinho ele tem ele importa um componente chamado hello e ele já tem uns estilos aqui ele tá aplicando a criação do componente app e a renderização dele aqui no root o root já tá definido aqui no index html em versão simplificada do html só tem esse root aqui então cara você pode começar a vir aqui e falar não quero não quero nada disso não quero esse hello também apaga não quero esse hello aqui também aí só tem o root e já começa a criar seu app aqui direto ah conti app igual ah ele tem bom pronto já renderiza pra você ir na hora ele já tem hot reload já consegue ver na hora eu até pensei em fazer apresentação aqui falei ah mas é interessante os caras verem a criação passo a passo ele tá escondendo muita coisa aqui por trás dos panos você não sabe aonde que as dependências do app estão sendo injetadas qual que é o mesmo porque uma hora a gente pode abordar os quebrados estruturas também ali mais pra frente aí já começa ficar mais não sei se dá bom acho que mais que daria pra fazer aí também eu falei que ele tá meio por trás dos panos mas assim ele tem aqui quais são as versões você consegue modificar só dá uma interface gráfica pra você fazer o gerenciamento do seu projeto eu acho que é legal dá pra compartilhar o link depois a galera ir editando ao mesmo tempo sinceramente vou passar a usar ele pra fazer umas coisas mais rápidas validar uma ideia testar ah eu aprendi component muito mal como é que eu vou usar ele uma aplicaçãozinha aqui rapidão você não precisa salvar nem nada só pra validar você entendeu ali e tranquilo github também e salvar esses projetos que você estiver fazendo achei bem válido aqui apresentar esse cara além disso tem dois cursos que eu tô eu tô seguindo esse primeiro mas esse segundo também é do mesmo cara do Stephen Gringer que é esse Modern React with Redux eu tô acompanhando ele tô achando muito bom o curso é um dos mais bem avaliados de React lá na Udemy tem o Modern React and Redux e tem o Advanced React and Redux tem outros cursos também mas esses dois são os que eu conheço então são esses que eu tô indicando e finalmente a gente tem aqui no último slide o livro que a gente tá seguindo que chama Learning React eu apresentei a parte é o capítulo 3 do livro então quem for começar começa já do capítulo 4 em diante que é a parte de estilização e React é um livro de cerca de se eu não me engano umas 400 páginas acho que ele tem umas 400 páginas mais ou menos deixa eu ver aqui é 414 páginas dá pra ver aqui no hint e eu achei ele bom a gente definiu que ele vai ser o livro que a gente vai começar a usar então a gente viu a parte de introdução ao React a parte de construir a primeira aplicação usando o JSX e a parte de componentes e propriedades especificação de propriedades com o React então a gente foi bastante já a gente tá na página 40 eu acho eu acho que terminamos aqui a página 40 correu bastante ninja é que o livro fala é que essa parte de mão na massa o livro ele gasta muita página pra falar ali você abre o código vai explicando passa bem rápido ele passa bastante teoria mas você acaba passando isso durante a explicação tranquilo eu vou versionar esse cara lá no repositório do Hent então ele tem ele tem a parte de slides que é essa parte que eu tava apresentando e vai ter os dois códigos vai criar um negócio separado lá ou Michel para React como é que você vai fazer tá cria lá vocês conseguem criar não consegue? tá vou criar alguma coisa assim tipo React até S1 por exemplo React até S1 quem for criando os próximos vai criando o 2 o 3 o 4 só mantém a nomenclatura só pra facilitar e coloca umas tags lá também no repositório tá tag doente tag doente tranquilo? alguma dúvida aí pra fechar? tem um cara novo aqui não sei se ele tem microfone ah é Michael não sei errar se não tiver microfone digita no bate-papo aí opa e aí Michael tranquilo? não sei se ele tem dúvida se tiver alguma dúvida não sei se ele tem dúvida se tiver dúvida fala que o próximo você já apresenta as caras chegam na pressão já tô pra ver de suado tranquilo o Alisson sumiu né? falou que ia apresentar sumiu ele tá lá até lá que ia vir hoje mas não apareceu o Alisson não, mas tranquilo o que é o próximo? é o Ângelo ou o Michel? sou eu Michel, beleza só pegada do capítulo 4 a gente vai lá só que é o seguinte próximo domingo não vai dar já fodeu já agora você tem palestra aí já? não vou lá no anime crentes ah, beleza que isso? anime crentes anime crentes onde é isso? anime crentes vou nesse negócio que eu sempre vou anime crentes? mas é isso mesmo? é friends cara, fica zoando que é crentes anime friends mais um adeiro o que é? em São Paulo deixa eu ver eu não tô compartilhando aqui né deixa eu compartilhar aqui vamos fazer uma compartilhação é isso aqui anime friends também pode ser mais caracterizado Michel tudo mesmo não cara aí eu deixo pros garotos fazerem isso como é que chama? cosplay é cosplay nos outros anos foi de sexta sábado os caras do coisa vai esses caras são mal loucos quem? aqueles dois irmãos lá os piologo sempre vão lá os piologo os doidões esses caras eu nem assisto quando eles vão lá olha o William Briggs o maior site dele é animal é zoado pra quem gosta tá bom sou muito fã esses caras não sei como que eles conseguem até hoje se é flash ainda acho que eles fazem o negócio em flash sei lá é maior trabalheira do cara os caras falam essas animações ainda? então não sei cara mas até o tempo era sempre flash até o site deixa eu ver esse ano esse ano vai ser três dias só os anos passados foram duas semanas quinta e sexta sábado domingo quinta e sexta sábado domingo essa vai ser só sexta sábado domingo bom dia nove daí vai pular o próximo ou o Michel? é isso que eu ia falar se vocês quiserem fazer vocês aí no caso ia ser eu né mas aí você você assume então então pula essa descansa aí aí eu volto é pode ser eu vou ver pode ser pode pular eu apresento cara você não mas é o futuro tem que ser antecipado não tem jeito descanso aí uma semana danado tranquilo uma semana o Elton correu o livro inteiro não vamos ficar atrasados acelerou ele foi até o metade do livro aí já agora só tem mais três hangouts e acaba tem bastante o que eu falo ainda tem quatrocentas páginas pra fazer uns dez hangouts pelo menos bom aí tem é tem bastante constrito aí que passou treinar agora essa estrutura que você mostrou aí e tal bem sim bem complexo só de o cara parar pra olhar os quatro tipos os quatro formas que tem de fazer cara já dá pra tirar bastante que coisa cara olha eu mesmo assim que não tinha muita noção de react cara esses quatro as quatro formas ali sabe como ela tu mostrou cara você começa a olhar a fundo mesmo cada coisa acontecendo S6 ali mudar já dá pra brincar bastante é eu gostava de fazer bastante isso eu pegava o exemplo e começava a destruir o exemplo ah se eu fizer isso que erro que dá é bom você ir acostumando com os erros que aparecem cara porque quando você tá com uma aplicação grande esses erros que você lembra ajudam muito ah tranquilo a gente pode pular a próxima então a gente espera você na outra semana na outra semana nós continuamos aí tem aqui já falei pra vocês vocês dois estão ocupados mas se quiser assistir dia 15 aí das 10 às das 10 às 17 é você até confirmou aqui já né Angelo eu entendo é sábado sabadão sabadão é até 5 não sei se vai ter as 5 porque esse último cara aqui tá empolgado acho que vai ter meia noite o o o o cara que parlinou de lá vai palestrar também ele manja pra caramba cara aquele qual deles tem dois caras aqui o o o o o testáveis aqui diz ele que vai né ele tem um livrinho ele montou um livrinho aí tá até aqui ó quem quiser comprar aqui compra dá pra ler online não precisa nem comprar tá no pub não é tá no pub construindo a pay testáveis aqui ó dá pra ler aqui no free se quiser free tranquilão ah mas não é fácil que eu vejo um livro não aí dá pra ler aqui tal mas falei com ele e falou que vai vir sim né não sei se ele for a dia vamos ver né vamos ver parece um lugar grande mas como eu fui eu até falei será que o cara vai aceitar porque isso aqui é uma palecinha merda né quase ninguém vai vir eu acho é meia hora só também né fala assim é meia hora aí eu falei manda e-mail pro cara acho que eu achei na comunidade não sei se foi no liquidin é que eu chamei uns caras pro liquidin também chamei pra todo lado né fico tirando pra todo lado liquidin slack eu só não chamei do pessoal da open sun tem que ir lá dar uma olhada lá se alguém quer como que é você vai ser ver hangouts tudo ou vai ser presencial não hangouts hangouts presencial tô tentando fazer depois até o formulário aqui é que eu vi ali que lugar precisa de um lugar eu quero agradecer essa ideia aí do presencial presencial eu quero fazer também tá até o formulário pronto aqui pro pessoal responder provavelmente vai ser na na Uniararas presencial dá trabalho e correr atrás do negócio né cara é na trabalho agilizar o lugar agilizar equipamento provavelmente vai ser na Uniararas tem tudo pronto lá já o Orlando é professor lá esse cara também é professor lá esse João Luiz Machete professor lá também liberaram basicamente tá bem mais fácil fazer lá Machete tem livro também tá ele escreveu um aí de node tô partindo ah beleza então é isso aí então dia 16 16 nós voltamos aí aí tô com um tempinho aí pros caras treinar a estrutura aí né que não é mole não quem ficou perdido aí que eu vi bastante código do javascript também né quem ficou perdido tem que voltar aqui na nossa página tem o javascript básico começão e o ecma script que eu não editei tudo ainda mas vou editar aí tem aqui os tópicos que nem o Elton mostrou aí o map aí e tal acho que tá nesse 4 aqui acho que vou editar hoje aí bom mas se você tá tentando estudar reato você vai ter que saber javascript não tem jeito ah não tem como fazer ah é você vai sempre usar uma última versão como você falou o S6 né o S6 também e até quando for minha vez eu não vou ficar explicando o javascript não vou só explicar reato então se vira aí é daí só dar uma indicação né pro pessoal saber que tem foca agora foca agora é react não vou ficar explicando estrutura de javascript mais já já explicamos bastante bastante a não ser que isso for uma coisa muito nova tal beleza então vamos embora bora o 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 tá no mudo beleza então vambora falou aí pessoal falou gente até mais até mais